Eu vou falar pra tu gata, tu sabe que é verdade O tiquinho que lançou a sacanagem aqui no baile De vestido da Edart, ela vem pra sacanagem De vestido da Edart, ela vem pra sacanagem Ela vem toda produzida e no baile fica à vontade De vestido da Edart, ela vem pra sacanagem Vem pra cá, vem pra cá, não fica acanhada Ela vem pra cem, pra cem, pra cem, pra cem, pra sacanagem Vem pra cá, vem pra cá, não fica acanhada Eu vou falar pra tu gata, tu sabe que é verdade O tiquinho que lançou a sacanagem aqui no baile De vestido da Edart, ela vem pra sacanagem De vestido da Edart, ela vem pra sacanagem Ela vem toda produzida e no baile fica à vontade De vestido da Edart, ela vem pra cem, pra cem, pra cem, pra cem, pra sacanagem Ela vem pra cem, pra cem, pra cem, pra cem, pra sacanagem Vem pra cá, vem pra cá, não fica acanhada Ela vem pra cem, pra cem, pra cem, pra cem, pra sacanagem Ela vem pra cem, pra cem, pra cem, pra cem, pra sacanagem Vem pra cá, vem pra cá, não fica acanhada